Música El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio de Dios Chavis, 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 de felicidad, Chavis, de Abuelo Música El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio de Dios Chavis, 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 Chavis El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio de Dios Chavis, 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 de Horizonte Música Maldiça meu, Maldiça meu Espírito Santo, Javi, Javi, Javi Maldiça meu, Maldiça meu Maldiça meu, Maldiça meu 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 Já que a peça de tu noção, o consolador da sua vida, é Deus, vamos Que felicidade Eleva o essilho, eleva o essilho Devendo o poder de Deus Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Espírito Santo Bautizame 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 E em seu nome E em seu nome E em seu nome E em meu chateu, meu irmão Sabem o meu irmão Amém Amém Em meu chateu, meu irmão A municipality Ele sabe que eu fortalece E eu o meu irmão Em meu chate 칠 Ah, tá, tá Eu o meu chateu No, tá Não, tá Eu o meu chateu Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.